e chegamos a última lição do trimestre estudamos nesse trimestre administradores fiéis à espera do mestre a lição dessa semana irmãos vai falar sobre recompensas quais são as recompensas da fidelidade o que que o senhor nos dá quais são as dádivas quando se pensa em recompensa pensa que alguma coisa que está retribuindo o que já foi feito mas na verdade o senhor nos dá as coisas pela graça é sempre pela graça unicamente pela graça é que nós recebemos recompensas ou prêmios ou presentes vamos orar antes de iniciarmos o estudo dessa lição o senhor Deus obrigado porque vamos estudar a tua palavra obrigado porque vamos encontrar nela nesta semana os presentes as recompensas que o senhor quer dar pela graça aos seus filhos fiéis aos seus fiéis administradores abençoa portanto esse estudo que tenhamos prazer em ver na bíblia tudo aquilo que o senhor quer nos dar abençoa cada um de nós no estudo desta semana é o que peço em nome de Jesus amém muito bem irmãos o senhor nos dá recompensas o senhor nos dá recompensas terrenas terrenas recompensas temporais veja por favor o livro de deuteronômio capítulo 28 versos 1 a 6 lá nós encontramos o seguinte se você guardar os mandamentos o senhor vai te exaltar sobre a terra você será bendito na cidade e no campo os seus animais frutificarão o seu pão o seu alimento a bíblia diz a sua amassadeira quer dizer a sua padaria irmãos os seus suprimentos você será bendito ao entrar e ao sair e você vai ter a vitória sobre os inimigos na verdade o senhor está dizendo assim olha se você guardar os meus mandamentos você vai ser próspero você vai progredir na vida você vai ter bênçãos que vão ser evidenciadas no progresso material da sua vida essas recompensas a bíblia diz são segundo as obras mas escuta mas se são segundo as obras então é uma salvação pelas obras não irmãos é a recompensa sobre as obras significa que a salvação que o senhor nos dá ela se evidencia nas obras que são obras da fé não obras para salvar provérbios 2 6 e 7 diz assim recompensará a cada um segundo as obras perseverança em fazer o bem glória honra incorrupção na verdade o senhor quer que nós sejamos filhos íntegros filhos de deus íntegros mas ainda as recompensas devem nos dar motivação apocalipse 2 10 no sofrimento na perseguição e na sobra e na provação o senhor diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida veja irmão não está dizendo aqui ser fiel até a morte e aí você vai conseguir a coroa da vida não eu vou te dar a coroa da vida a coroa da vida irmãos é um presente de deus um presente merecido que um deus de amor dá para os seus filhos veja o verso para memorizar está em mateus 25 21 o senhor disse muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco sobre o mundo te colocarei venha participar da alegria do seu senhor e outras palavras ele está dizendo assim você foi fiel você fez a minha vontade então venha agora para a festa venha participar da festa veja o texto da nossa lição embora seja impossível obter a salvação por nós mesmos a bíblia usa a esperança da recompensa como motivação para os fiéis que vivem como beneficiários indignos da graça de deus pois no fim o que quer que recebamos será sempre unicamente pela graça de deus todas as bênçãos que deus nos dá irmãos todas as recompensas são dádivas de deus nós não merecemos mas o senhor as dá não recebemos bênçãos por causa dos nossos méritos mas por causa do amor de deus a salvação nos é unicamente pela graça o sangue do senhor jesus cristo o sacrifício do senhor jesus cristo sacrifício voluntário do senhor jesus cristo é que nos garante a salvação a santificação irmãos ou seja a separação de cada um de nós deste mundo para fazer a vontade de deus também é pela graça são as obras da fé a fidelidade e a glorificação irmãos a vida eterna que o senhor vai nos dar na sua volta ela também é uma recompensa pela graça é a glorificação pela graça tudo é pela graça tudo é presente e merecido não há mérito humano irmãos nas nossas conquistas nas nossas boas ações tudo que é podemos fazer de bom não justificaria nossa salvação mas o senhor nos dá essa salvação graciosamente veja o salmo 19 7 a 11 salmo de davi a lei do senhor é perfeita e restaura a alma o testemunho do senhor é fiel e dá sabedoria aos simples os preceitos do senhor são retos e alegram o coração o mandamento do senhor é puro e ilumina os olhos o temor do senhor é límpido e permanece para sempre os juízos do senhor são verdadeiros e todos igualmente justos são mais desejáveis do que o ouro mais do que o ouro muito depurado e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos além disso por eles se admoesta o teu servo e em guardar a grande recompensa guardar a lei de deus irmãos guardar os prefeitos os preceitos guardar os mandamentos ter temor a deus nos dá irmãos grande recompensa qual que é a recompensa irmãos que nós vamos receber a vida eterna além das recompensas terrenas das recompensas temporais procurando o que significa a recompensa recompensa é um presente ou prêmio que se concede como retribuição ou compensação a alguma ação ou atitude nesse sentido então irmãos as recompensas da bíblia não são isso as recompensas da bíblia são dádivas de deus não é porque nós merecemos não é porque nós não é não vai ser dada a nós como retribuição a alguma coisa que fizemos mas unicamente pela graça de deus na verdade irmão as recompensas na bíblia são dádivas do senhor dádivas pela graça e é isso que vamos estudar nessa semana quais as recompensas que o senhor nos dá ou melhor quais os presentes graciosos que o senhor quer dar a cada um de nós vamos então estudar com alegria para descobrir os presentes os prêmios que o senhor nos dá como diz o verso áureo venha participar da alegria do seu senhor vamos participar da alegria do senhor estudando as recompensas que ele graciosamente quer dar a cada um de nós o Vamos lá.